é uma vez que eu passei aqui de água aqui bom dia amiguinhos lagartixas e jacarazas o neto esse é o canal ser fôlego estamos hoje numa tripe de final de ano 29 sábado morro azul a ideia é ter quem não já já faz ladrinha e eu já volto o rei o que me o cabelo só vindo e aí e aí Olha o Neto, você tá louco, né? É só que a carreira tá horrível Só lembra que tá filmando, né? Ah, peraí que eu não saí na foto, né? Foto aí Vamos lá de um padre Música Música Está ruim com você? Para mim não dá Música Maravilha hein? Ultra Seer Ultra Seer Traz o meu desafio raiz Ele me filma tropeçando Não é só de flores que vem Eu no nobete ali quase morrendo Com tropeção Resolveram isso né Na próxima eu corto Dias de luta e dias de glória Dias de luta e dias de glória Só tem essa vista Quem tem coragem de subir Só curtir galera Recado do? Dani Gol Dani Gol Camigol Camigol Olha aí galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí I wish my worries were to wash into the sea Cause it is far too cold, darling Cold ain't for me Yeah Yes, kiddos This side here I don't know Here we go to the canyon Josaphat Passed the house That's sometimes the abrigo But in a little bit We'll take a bath From a river Josaphat I don't know if you're going to go to the sea Cause it's far too cold, darling Cold ain't for me I don't know if you're going to go to the sea O cavalo é dele, mano. Tem água, né? Último treino do ano. É só uma garota. É legal. É legal é para ti. É legal. É legal. É legal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi, o PC é pra mim. Natalia, é aqui e aqui. Ah, tá bom. Vamos lá. Acha? Acha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E a lavagem, que falha? Ferramos. Por hoje. O meu fechou 24, mas foi quanto? 31 e 300. 31 e 300. De pura alegria e emoção. Tchau pra vocês. Feito. Valeu, Neto. Não, eu estou aqui. Tenho que falar com eles aqui. Valeu, galera.